Olá, a vida da ex-doce Teresa Miguel parece não ter sossego. Em declarações à revista Nova Gente desta semana, o ator Luís Aleluia revelou que Teresa ainda está muito debilitada depois da cirurgia na Anca, a que foi submetida, e encontra-se atualmente a fazer fisioterapia. Com 66 anos de idade, a cantora sofre com problema nas articulações que pioraram durante a pandemia do Covid-19, afetando a articulação também do lado direito. Depois de vários apelos, Teresa finalmente conseguiu uma equipa médica para fazer a cirurgia em junho do ano passado e agora vai à rua, faz a sua vida normal ou tenta fazer, mas nunca mais vai voltar a ser a mesma ou ter a mesma autonomia que tinha antes de tudo isto, explicou o amigo Luís Aleluia. E como os problemas de saúde não bastassem, Teresa sofreu agora com a morte do irmão. Enrique faleceu por doença grave, disse o clube de fãs da banda, e cito. Lamentavelmente perdeu o irmão, o que a deixou um bocadinho em baixo. Era o suporte dela, viveu na mesma casa, agora a mãe vive com ela. Acabaram por se juntar nesta dor. Além da saúde física, a nível psicológico também ficou afetada com a perda do irmão, mas ela está bem amparada. A Teresa Miguel desejamos rápidas melhoras e as mais sinceras condolências pela perda do irmão. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.